Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é rapidinho, porque eu tô vindo aqui pra falar pra vocês que começou a Black Friday da Texturas da Rose. Vocês já me veem, né, usando as texturas lá pelo Instagram. Aqui também já tem muito vídeo das texturas. Eu uso as texturas da Rose geralmente pras velas, pras tags, pra tudo no mundo, né? Muito lindas as texturas dela. E aí, eu decidi colocar o link aí pra vocês, tá bom? Link direto que vocês podem fazer a comprinha no site. A Black Friday dela vai ficar nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2022. Então, se você correr lá pro site agora, você vai ver que tá tendo a promoção. E aí, eu vou fazer uma demonstração rapidinha desse kit, gente, que ele é lindo demais, ó. Muito, muito lindo, né? Esse kit aqui, inclusive, eu já tinha ele há um tempo, mas eu não tinha usado ainda, não tinha mostrado pra vocês. Então, hoje eu vou mostrar, porque eu tô aproveitando, porque eu vou montar aqui uma vela depois, né, com o tema de Jardim de Borboletas, e aí eu vou usar. E tanto dá pra usar pra Jardim de Borboletas, como também pra tema de fadas, né, pra fazer as asinhas das fadas. Esse kit, ele chama Kit Borboletas, se você procurar lá no site. Se eu não me engano, é isso. Colocando a palavrinha Borboletas, vocês vão encontrar. Então, vem a textura e os cortadores em PLA, tá? Muita gente me pergunta como que usa a textura. Então, esse vídeo é pra isso, pra demonstrar como que usa qualquer textura da Rose. Elas são texturas emborrachadas, tá? Mas elas são super resistentes, elas são super duráveis, tá bom? Não estragam fácil, elas são maravilhosas mesmo. E daí, como que a gente usa, né? Eu geralmente passo um óleo que a própria Rose vende lá, tá bom? Que é um óleozinho, uma misturinha de óleo aqui, que ela faz pra poder passar nas texturas. Mas se vocês não tiverem, também não tem problema. Vocês podem passar um pouquinho de amaciante, tá? Eu, quando não tinha esse óleo, pode ser um óleo de bebê, por exemplo, um óleo paixão, né? Tem gente que usa. Quando eu não tinha esse óleo aqui comigo, eu usava um pouquinho de amaciante, tá bom? Ou um creme nívea, enfim. Qual é a questão aqui da... pra você pegar o jeitinho da textura? A Rose, ela tem lá no site dela, algumas réguas niveladoras que já são próprias pra textura. Se você não tiver, você pode usar as réguas da Bluestar também, tá? A Bluestar tem réguas de 3, 6 e 10 milímetros. Que você pode usar ela nessa posição em pé aqui, pra abrir a massa por cima. Se você não tiver da Bluestar e quiser já fazer a compra no site da Rose. Já com os kits da Rose, eu vou pegar aqui pra vocês verem qual é. Ó, são essas regrinhas de MDF, tá? São niveladoras lá do site dela. Então, por exemplo, tem as mesmas medidas, 3, 6 e 10. E aí, o que que acontece? Essa daqui da Rose, você não vai usar deitada, você vai usar assim, tá? Qual que é a finalidade da régua? Fazer a textura, né? Na hora que você vai colocar a massa aqui, a massa fica nivelada nessa altura aqui, ó. Entre a textura e a base da régua. Eu gosto de usar a de 6, que pra mim ela deixa, né, um espaço bem bacana aqui, ó. Que é mais ou menos de 3, tá? Então, ela... a textura aqui, ela tem cerca de 1 centímetro. Então, se essa régua é de 6, o que vai ficar de altura pra mim é 3 aqui, tá? Então, é por isso que eu gosto dela. Se você quiser bem fininha, usa de 3, aí ela vai ficar bem rente mesmo com a textura. Eu vou começar usando aqui um tom de lilás bem clarinho. Vou pegar aqui um restinho de massa que eu tenho. e vou usar assim, ó, lilás com o rosa, tá? Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma misturinha de degradê desse... desse aqui, ó. Então, eu dou uma misturinha mesmo na... na massa. E aqui é o seguinte, ó. Uma das coisas que me ajuda muito na hora de fazer a... deixa eu misturar um pouco mais... que me ajuda muito na hora de fazer a... textura ficar bem perfeitinha... é usar um tanto de massa que seja maior, tá? do que a altura que eu tô colocando aqui na régua. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma borboleta... que fique bem marcada, a minha massa tem que tá mais alta do que a textura, tá vendo, ó? Mais alta do que a régua. Pra quê? Pra quando eu passar o rolinho, ela afunde bem. Mas ela vai... a gente vai passar o rolinho uma vez, ó, de lá pra cá, ó... E ela vai nivelar... com força, ó. E já vai deixar o formato, tá vendo? Olha que coisa linda. Nesse caso aqui, tá bem grossa a massa, tá? Eu não quero grossa demais. Aí, eu vou fazer com a de três. Que a de três é bem fininha. Ou, se você não quiser fazer nem com régua, também não tem necessidade. Porque vocês podem deixar bem fininha pra fazer como se fosse borboleta mesmo, ó. Aperta bem a massa. Ou como asa mesmo de borboleta, né, ó. Olha. Gente, olha a marcação disso. Eu vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Tô colocando aqui no cantinho porque o meu suporte tá em outra posição hoje e a luz tá só pra cá. Olha isso aqui, tá? E aí, como que eu corto? Também eu passo um pouquinho do óleo ou do creme, né, nas bordinhas do... Do cortador. Que eu já tinha usado, né, tá um pouquinho sujo. Lembra sempre de deixar limpinho. Então, eu passo aqui e venho... Venho na posição aqui onde é a asa e corto, tá? Vai sair super fácil, ó. E olha que lindo que fica isso aqui, tá? E daí, você pode, ó, fazer também dobrando... Pra fazer a posição dela meio assim, né, com as asinhas assim dobradinhas. Enfim, você vai colocar onde você quiser. E aqui, ó, ficou com três milímetros certinho, tá? Só que você pode fazer mais fino também. E aí, é o seguinte. A parte de deixar, né, sombreado, fazer todo aquele efeito, você pode usar os pozinhos, por exemplo, da Saramanil. Eu vou pegar alguns ali pra gente ter uma noção e fazer um degradê nessas borboletas, nessas asas. Eu vou abrir uma maior aqui pra gente ver, sem a régua, porque eu quero ela bem fininha, bem fininha mesmo. Então, eu já vou abrir mesmo a massa assim, ó, fininha, três milímetros, mais ou menos. E aí, eu venho ainda mais apertando, ó. Tá? Só que ela vai ficar fininha. Mesma coisa aqui. Agora sim, tá vendo, ó? Ficou bem fininha, gente. Linda. Se eu quiser usar, por exemplo, como uma asa aqui, ó, numa bonequinha atrás, também fica lindo. Tá? Dependendo da bonequinha. Eu não sei dizer agora se a Rose tem dessa borboleta um pouco maior, tá? Mas essa aqui do kit, ela tem mais ou menos aí, ó. Seis centímetros, né? Cinco e meio pra seis. Ela ainda vai secar e diminuir um pouquinho. Então, a maior tem cerca de seis centímetros. Ó, cinco a seis centímetros até a ponta aqui da asa, ó. A do meio tem cerca de três e meio. E a menorzinha tem cerca de dois. E ainda tem umas bem miadinhas aqui, ó. De um centímetro, tá? Então, eu vou pegar ali o pozinho e venho fazer o sombreamento pra vocês verem. Pra sombreamento, eu gosto de usar a linha Gloss da Saramanil. Ó. Tem outras cores também, tá? Dessa linha. Que ela é um brilhante, assim, que não é tão brilho. Ele é mais pra sombreamento mesmo. Eu amo esse kit aqui, né? Que é da Saramanil, a linha Gloss. E esse daqui também, ó. Que é os de flocado, né? Os glitters flocado dão um charme também. Outro que eu gosto muito é esse aqui. O Safira Camaleão. Que ele é bem fortacor, tá? Ele é um tipo de brilho que é universal, assim. É bem camaleão mesmo. Por isso que a linha se chama camaleão. Porque dá pra passar em cima de qualquer cor, tá bom? Então, esse aqui é bem bacana também. E aí, você pode fazer o degradê, como eu falei, na massa em si, né? Com as cores de massa e passar só o camaleão. Ou fazer como eu vou mostrar agora, que é a pintura mesmo do degradê com as cores dos corantes. Então, por exemplo, eu posso começar com o da linha Gloss aqui, ó. Que é um roxo mais escuro. E venho passando. Lembrando que essa massa tem que tá um pouquinho firme já. Não pode tá molhada, tá bom? Pra não manchar. Mas também não pode tá totalmente seca. Porque o corante, ele vai absorver melhor. Vai fixar melhor na massa. Na massa úmida, né? E aí, eu venho com um pouquinho do azul, ó. Aqui, tiro o excesso. Eu dou uma misturada, tá vendo? Tanto no azul, quanto no roxo ali. Olha, eu venho fazendo esse degradê. Olha que coisa linda, gente. E o rosa aqui, que é um pouquinho mais clarinho. Misturo também no azul um pouquinho. E olha que lindo, né? Só esses três já ficou maravilhoso. Só que aí, eu quero passar um pouquinho ainda mais de brilho. Que eu vou passar o camaleão. Aí, eu venho aqui com um pincel um pouquinho mais fofo. Mais aberto. Pra passar por inteiro, ó. Gente, olha isso. Olha isso aqui, ó. Coisa mais rica, né? Pra colocar num... Como um aplique no topo de bolo, onde você quiser. E daí, pra finalizar, vou usar o glitter flocado da Saramanil. Que eu gosto de pegar cola branca, né? Vou pegar aqui um pouquinho de cola. Um pouquinho de cola branca da Tecbond. E aí, eu vou passar em alguns pontos só. Vou passar bem aqui, ó. E nas bordinhas aqui em cima também. E vou pegar o pozinho. Ó, gente. Na verdade, esse aqui é um glitter, ó. Flocado. Pra sereia, pra fada. Tudo que é de brilho, gente. Fica incrível. Tá? Incrível. Ó. Então, olha isso aqui, ó. Que perfeição. Tá? Então, é assim. Que eu uso as texturas. Seja ela de qualquer modelo. Tá lá no site da Rosa. Tem várias. Eu espero que vocês tenham gostado dessa demonstração. O vídeo foi rapidinho, como eu falei. Só pra gente ter aí o aviso da Black Friday. Não percam. Porque, gente. Essas texturas facilitam a vida, né? E deixam o trabalho mais rico ainda. Muito mais bonito. De verdade. Então, entra aí no site. Eu deixei o link na descrição pra vocês, tá bom? Um super beijo. Fiquem com Deus. E o link do site, o link pra compra, tá aí abaixo. Nos comentários fixados e na descrição também. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus.